Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo nós vamos conversar sobre o remédio conhecido como Tadalafila, que pode ajudar pacientes com disfunção sexual. E este remédio também é conhecido pelo seu nome comercial Cialis. Vamos entender como ele funciona no seu corpo, as dosagens, indicações e colaterais. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta! Bom pessoal, e como sempre, antes de começar a falar aqui neste vídeo, é sempre muito importante eu reforçar que a indicação de uso de remédios, ela precisa ser feita em consulta com o médico. E este vídeo aqui, ele é meramente explicativo. Então bem sabendo de tudo isso, vamos então conversar sobre a Tadalafila. Então essa substância, ela atua no nosso corpo inibindo uma enzima conhecida como fosfodiesterase tipo 5. Dessa forma, inibindo esta enzima nas células dos corpos cavernosos do pênis, vai ocorrer um aumento de uma substância chamada de GMP-sip. E consequentemente, isto vai favorecer a vasodilatação local e vai ocorrer então o enchimento de sangue nos corpos cavernosos do pênis. Consequentemente também com tudo isso, a ereção peniana vai ser facilitada. Então por isso que este remédio, ele pode ajudar bastante naqueles pacientes que têm disfunção erétil. Então a indicação de uso deste remédio, principalmente vai ser para tratamento da disfunção erétil masculina. E ele também pode ser utilizado em alguns casos para tratamento de hipertensão pulmonar. Mas isso é muito, mas muito específico. Com certeza só será indicado naqueles casos com acompanhamento com especialista. E outra condição que ele pode ser cogitada é naqueles casos de hiperplasia prostática benigna. Que é basicamente quando acontece o aumento da próstata e isso causa dificuldade, por exemplo, para urinar. E as apresentações deste remédio são em comprimidos de 5mg e 20mg. E as dosagens para uso da Tadalafila podem ser em dois modos. Ou em uso contínuo ou em dose de ataque diária. No caso do uso contínuo, geralmente serão doses de 5mg por dia. E pode ser tomado em qualquer horário do dia, independente das refeições. E já naqueles casos de uso somente antes da relação sexual, neste caso, geralmente vai ser indicado a dose de 20mg aproximadamente 1 hora antes da relação. Mas é claro que o tempo de resposta ótimo pode oscilar de acordo com o paciente. E com certeza o paciente pode ajustar este tempo de acordo com a experiência própria. Mas e aí pessoal, tá gostando deste vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Me segue também no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição deste vídeo. E também me segue lá no Instagram, porque lá nós temos conteúdo novo. E agora então vamos continuar com o nosso vídeo. E agora então vamos para aqueles pontos importantes a respeito do uso de remédios para melhorar no desempenho sexual. O primeiro ponto muito importante é que estes remédios forçam mais o seu coração. E isso porque a gente sabe que a atividade sexual, ela pode sobrecarregar bastante o seu sistema cardiovascular. Por conta disso, aqueles pacientes que apresentam risco cardiovascular aumentado, como por exemplo pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ou mesmo pacientes que já apresentaram infarto, nestes casos é muito importante a avaliação e ter o aval de um cardiologista antes de iniciar o uso deste tipo de remédio. E existe também um tipo de remédio que alguns pacientes cardíacos utilizam, que são da classe dos nitratos, como por exemplo o sustrate, o isordil. Nestes casos, essa combinação destes remédios com a tadalafila, ela é contraindicada. Isso porque nós sabemos que esta associação pode causar queda da sua pressão arterial. Então por conta disso, o uso de nitratos com inibidores da fosfodiesterase tipo 5 são contraindicados. Outro ponto importante é que se você apresentar alguma deformidade no pênis, como por exemplo naqueles casos de pacientes portadores de doença de peroni, que causam uma deformidade no corpo do pênis, neste caso é importante sim o paciente então consultar com um urologista antes de iniciar o uso deste remédio. E também outro ponto importante é aqueles pacientes que tem fatores de risco para apresentar priapismo, que é uma condição de emergência que acontece basicamente naquela ereção persistente e dolorosa do pênis, que às vezes pode durar muitas horas. Isso também pode ser facilitado naqueles pacientes que tem problemas de coagulação no sangue, e também problemas de anemia falciforme, entre outros problemas que podem facilitar a coagulação. Nestes casos então, é muito importante o paciente ter avaliação de um especialista na área, como por exemplo um hematologista, antes de iniciar o uso deste remédio. E infelizmente, muitas vezes este remédio vai ser também contraindicado. E outra doença que é importante a gente ficar atento é naqueles casos de pacientes com úlceras gástricas em atividade. O uso deste remédio em pacientes que tem úlcera gástrica ativa pode facilitar o sangramento destas feridas no seu estômago. E por isso então, neste momento, este remédio não vai ser indicado. E os efeitos colaterais, os mais comuns, eles são tonturas, dores de cabeça. É bom lembrar que este tipo de remédio pode facilitar você ter aquelas suas crises de enxaqueca, mas é claro que isso não acontece em todos os casos. Mas pode ser sim um efeito colateral relacionado. Além disso, ele pode causar alterações temporárias na sua visão, ele pode também fazer com que seu nariz tenha sangramentos com maior facilidade, pode facilitar também sintomas de congestão nasal, além de náuseas, vômitos, dores abdominais, sintomas de ondas de calor ou vermelhidão na pele do seu corpo. E também ele pode, infelizmente, reduzir um pouco a sua pressão arterial ou aumentar um pouco seus batimentos cardíacos. Pessoal, para quem estiver interessado em saber a respeito da atividade sexual após o infarto, eu vou deixar aqui uma sugestão de um vídeo que a gente tem aqui no canal. O link vai ficar na tela e na descrição deste vídeo. E também eu gostaria muito que vocês comentassem aqui neste vídeo o que vocês acharam a respeito de toda essa nossa conversa. Se vocês também têm alguma dúvida relacionada, pode ser também de qualquer outro vídeo aqui do canal. Eu vou fazer o máximo possível para responder a todos os comentários. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, alimentos, suplementos e remédios. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vem aqui no YouTube e digite Julio Massal, que é o meu nome, e coloque o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Quem quiser suplementos e vitaminas de qualidade vai ter um link aqui. Mais aqui em cima eu vou deixar uma playlist de remédios que auxiliam na atividade sexual. E mais aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. E não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo!